Elevador Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no de serviço Se o social tem dono Não vai Aragão Quem sente a vez Não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história O mestre Aragão! O mestre Aragão! Se preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda Só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Se preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Ele não nos ajuda Não nos ajuda Só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no de serviço Não Se o social tem dono Não vai Quem sente a vez Não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Oh! 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 Oh Sempre, amigão, sempre.